Olha aqui nos bastidores do Brasil Caipira, novamente aqui, seu Rubens e Rubião. Você não tem parêneo rico, fica só você mesmo. Vocês vieram de que cidade mesmo? É, Neves Paulista. Neves Paulista. O que é que vocês podiam passar pra nós aqui, pra já aquecendo? Aquecendo vamos cantar de saudoso Paulo Menos, Último Passeio. Último Passeio? Isso. Por favor. O meu sertão ficou triste, depois que mudei de lá. Derrubar a laranjeira, que chocava o sábio. A colônia está vazia, e as casas vão derrubar. Minha tristeza foi tanta, fiz tudo pra não chorar. A mina lá dava chata, a enxurrada entupiu. Encheu de mato e areia, aquele meu lindo rio. Meu cavalo que era manso, no pasto ficou vadio. E o danado relixou, quando de longe me viu. Quando eu vi a igrejinha, eu chorei de sentimento. Foi ali que eu recebi, os primeiros sacramentos. Aprendi o evangelho, e ali era o nosso templo. Hoje está abandonada, o gado entrando dentro. Onde era a nossa casa, transformou-se em matacal. Tá para a nossa cisterna, que tinha o caixão de pau. Onde era a nossa maiada, hoje é canavial. Esse passeio que eu fiz, confesso que me fez mal.